Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Na hora Included no nosso desafio do 100k e o coitado do Jaclemos está se matando, secando, uma arola que acabou de cessar o movimento dela, vou secar o que tem para secar, peraí que era a prioridade dessa, tá tudo aí meu filho, o Jaclemos está com hipotermia, não tem problema, eu estou gravando os episódios um na sequência do outro, por isso que está dando essa sensação de continuidade boa, estou gravando direto, sem parar, um atrás do outro. Vamos lá, agora eu tenho 800kg de água, acho que vai ser o suficiente para terminar a pesquisa, só que minha comida está começando a dar zica né. O gelo ventilador, eles escolhem o que está mais perto para pegar, acho que eles escolhem, o que estiver mais perto eles pegam, mas geralmente eles usam o material mais frio que tem congelado, por isso que eles estavam pegando a salmoura, acredito, porque a salmoura estava a menos 170k e eles colocaram o que tinha mais gelado. Mas eu vou cancelar isso aqui, a gente já sabe como funciona, já mostrei para vocês como funciona, caso vocês queiram usar e vocês forem tentado de vocês, eu acredito que dá também para derreter gelo. Mas o ideal mesmo para fazer isso com o aquecedor seria utilizando os armazenadores de metal né. Se eu fosse usar algum armazenador aqui para fazer isso, seria de obsidiana, que é o material mais... ou rocha sedimentar né, os dois tem a mesma... tem o mesmo calor específico se eu não me engano, a mesma condutividade. É que assim, quanto mais rápido esquentar o material, mais rápido vai esquentar o gelo que está dentro. A barreira de condutividade do gelo é muito alta, ele não é um bom condutor o gelo. Então derreter gelo assim só pela atmosfera é ruim, porque a atmosfera aqui ela é muito rarefeita também, mas a gente pode tentar depois também. O mais importante é que a pesquisa está rolando, já já a gente vai ter destilação e os filtros de água, vai poder começar a encher isso aqui e a próxima pesquisa que eu vou fazer com certeza é destilação né, porque olha aqui essa água aqui como é que tá. Eu vou até fazer dois reservas, porque aqui dá para aproveitar e fazer alguma coisa, que eu posso fazer por exemplo assim ó, cabe uma tonelada cada bloquinho desse aqui ó, só que tem um, dois, deixa eu ver... Tem vinte e quatro aqui né, vai dar vinte e quatro menos vinte e dois aqui tá, vinte e duas toneladas, então seria um reservatório só desse e sobraria um pouquinho de espaço aqui em cima. Tá, vou fazer um reservatório de rocha sedimentar e vou encher ele de gelo e deixar aí dentro. Deixa ele aí. A gente vai ir derretendo gelo ali na moralzinha, porque é só essa fumarola aqui embaixo aqui agora ela vai dar conta. Essa fumarola aqui ela dá conta agora. Já porque os dois dormiam ali, a comida tá começando a descer e vamos acelerar, beleza. O pessoal dormiu tudo fora de casa? Nossa tá menos 150 aqui, o cloro não consegue nem sair, ele já sai, ele já tá saindo aqui da barrela e já vira sólido né, ele já vira sólido. Só que a quantidade é tão baixa que eu acho que ele tá sendo deletado viu, pra falar a verdade. Olha, ele não vira nem cloro líquido. Tem barrela aqui, não é alga, é minério consumível que mostra a barrela aqui, a barrela. Carvão. Ah, eu tenho quanto de água? 121 quilos. Como é que tá a pesquisa? Ué, uma coisa errada, eu não tinha uma tonelada de água. Aqui de volta. A prioridade 9 aqui na... Entrega aqui. Ah, já tá. Barça. Comida tá começando a baixar né, 12k de comida, mas tá tranquilo porque ó... Uma tonelada de água de novo, 900 e pouco. Ó, quando pega assim é perfeito porque aí ele fica secando sem parar. É nesse bloco aqui ó, que sai o vapor. Alguém tem que secar aqui. Ó, tem quantos quilos de água aqui? 12kg. Alguém tem que secar aqui gente. Aí Jefferson, sobrou pra você. Esse bloco aqui é o bloco que solta o... O... O vapor. Se... Se a habilidade de limpeza do duplicante... É... Não for tão alta... Ele consegue ficar secando isso aqui sem parar, tá vendo? Não precisa ficar toda hora dando a ordem pra secagem ó. Porque é nesse bloco aqui que sai ó. Aí fiquei com uma tonelada e 100 de água. Vai subir mais um pouco ainda. O Jefferson vai... É porque ele tá lá embaixo pesquisando a fumarola né. Acho que eu não deveria ter colocado pra... Acho que deveria voltar... Colocar aqui na prioridade 8. Vou ver se ele vai pesquisar de novo. Não, ele vai subir lá pra fazer a pesquisa no supercomputador. É porque... Usa a mesma sub prioridade e a pesquisa da fumarola... Opa, isso aqui não pode acontecer não. Senão... É... A pesquisa da fumarola e a pesquisa aqui no computador. Ok. É... Esses dois... Esses aqui eu posso tirar já. Tirar... Vamos tirar... Vamos tirar. Eu preciso começar a escavar... Vou tirar também... Também... Isso também que vai me atrapalhar. Aí aqui eu vou trabalhar com a... Com os destilador de alga. Eles vão vir pra cá, pra cima. O filtro de água... E amálgama de ouro. Saída... A entrada atrás, saída na frente, tá certo. Isso aqui vem pra cá. A próxima pesquisa agora... Acho que é desalinização. Porque eu vou ter muita água salgada, né? E morna. Ela vai tá morna essa água salgada. Então a gente consegue... Processar ela bem legal. Então vou fazer desalinização e vou deixar... Aperfeiçoamento de líquido pra depois. Porque a gente tem o geyser... Não esquece, tá? A gente trabalha com o que tem. Tem um geyser de água salgada? Então vamos usar o geyser de água salgada. Se não tivesse ele... Não seria desalinização a próxima pesquisa. O que nós temos aqui? Braço de lá... Braço de lá... Não. Gastrofobia... Não. Terninha atraente. Quem é que pode vestir esse terno atraente aí? Vamos pôr... O Jefferson. Tá. Aí aqui agora... Saída de líquido... Aqui... Vamos isolar isso aqui. Era pra estar isolado, né? Essa parte aqui... Vamos isolar... Porque essa água aqui... Ela vai ter que permanecer na temperatura legal. Vamos dar prioridade a isso aqui. Eles tão subindo lá, tá? Eles não tão vindo construir aqui... Porque eu dei prioridade alta... Pra cá, pra essa parte aqui de cima aqui, ó. Então eles tão indo lá em cima e voltando. Isso aqui eu acho que é um termonulificador... É... Termonulificador aqui. Mendo de fome, mas tem comida... Então tá tranquilo. Tô com cinco duplicantes... Cada ciclo consome cinco mil calorias... Então... Tecnicamente eu tenho dois ciclos safe, né? Eu tenho até o ciclo trinta e quatro safe aí... De comida. Só que ó... Tem comida aqui... Tem comida aqui... Tem comida enterrada... Tudo isso aqui... Comida enterrada aqui... Tem comida enterrada aqui... Tem comida enterrada aqui... Então... Comida não é problema. O Jefferson se machucou, hein? Ah, é verdade. Ele tava... Pesquisando, né? Ele já tá na maca já. Beleza. Eu quero processar... Sei lá... Cada um vai processar... Quatrocentos... Quatrocentos gramas. Dois... Três... Quatro... Oito... Doze... Dezesseis... Dois quilos... Mais que isso... É besteira... Mais que isso é besteira... Os duplicantes não vão nem conseguir fazer a entrega disso aqui... Os duplicantes não vão nem conseguir fazer a entrega disso aqui... Os duplicantes não vão nem conseguir fazer a entrega disso aqui... Gasta muito limo... O que é que tem aqui dentro? Ver se eu consigo... Tirar daqui pra não me atrapalhar... Muito gelado isso aqui... 118... Ó... O material quente que tava... Que era fabricado... O aquecedor tá aqui no chão ainda... É 109 graus, ó... Baixando bem devagarzinho... É isso aqui que não conseguem limpar... O dióxido de carbono eu não tenho pra onde mandar, né? Poderia fazer... Uma coisa... Não... Aquecedor também vai ser muito dióxido de carbono... Então tem que se dane... Não vou fazer isso não, senão vai me atrasar... Eita... Tá começando a subir rápido isso aqui, hein? Ó... 27 graus... Aí sim... Eles continuam derrubando a areia aqui... Continuam subindo aqui... Nada de espaço, hein? Tá longe ainda... Acho que passa mais dois biomas ainda... Aqui é a prioridade 9, né? Você entrega... Ou então eu posso deixar a prioridade baixa... E colocar um duplicante pra... É... Suporte à vida, né? Entrega de areia... Essas coisas... Alga... Pra... Pra produzir oxigênio... É suporte à vida... Seis mil calorias... Fruto de excelente... Estourou os símpanos... Parabéns... Porque tem 15 kg de dióxido de carbono aqui... E toda vez que tenta sair... Ele congela... Secava... Secava... Vamos escavar a comida agora... Aqui... Escava aqui... Escava aqui... Aqui não é como... Pode até ser que seja... Mas eu não vou escavar não... Porque é gelo... Quero manter esse gelo assim por enquanto... Onde mais? Escava aqui... Depois escava... Vamos ver quanto de comida vai dar essa brincadeira... Olha... Tem bastante aqui... Agora não tem um garimpando... Olha o tanto aqui... 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 E aqui... O Gabriel tem trabalho agora, hein... Assim tá bom por enquanto... Vai dar bastante comida... Faz essa área aqui também... Beleza... Um alerta amarelo do que... Eu tenho amálgama de ouro para... Opa... Olha o arregaço... Vai me ajudar, né... Esquentar de baixo para cima a base... O Jefferson está na maca ali... Por isso que ele não está pesquisando... Mas no momento não é tão imprescindível a pesquisa mais dele não... É... Nossa... Nosso foco... Inclusive eu acho que eu tenho que... Espera aí... Cada um desse aqui vai gastar 120... Esse cabo aqui já tá dando 1.200... Tem que fazer outro sistema desse aqui... Um sistema desse... Eu troco isso aqui por uma bateria inteligente... Agora eu já posso ir atrás da bateria inteligente... Vamos lá... Ficando isso aqui... Simba... Ué... 4... 8... 12... 16... 20... 2kg de água poluída... O Gabriel só encontrando comida ali... Subiu para 10k já... Eu posso desligar isso aqui... Porque agora eu não estou mais usando os aquecedores... O Gabriel tem que ir para cá... Vamos lá... Mais comida... Marcar... Já dá para começar a pensar em fazer as barrinhas de lama hein... A gente vai ficar tranquilo de comida já... Eu já parei já de secar aqui... Porque já não tem mais tanta necessidade... Já não tem mais tanta necessidade de ficar secando aqui... E agora eu vou começar a produzir minha própria água... A próxima pesquisa talvez seja interessante também eu focar... Continuar focando ainda na... E secar essa água aqui embaixo aqui... Mas... Não é imprescindível mais não... Eu tenho uma das pesquisas mais importantes que são os filtros... Eu tenho um sistema de filtragem... Para transformar limo em água poluída a 30 graus... E aí converter essa água poluída a 30 graus... Numa água potável a 30 graus... E aí a partir desse momento... A gente fica tranquilo... Só que gasta muito limo... Né... Produz até uma quantidade razoável... Mas gasta muito limo... Isso aqui tá subindo muito rápido... Olha quanta água aqui... Caramba... Pera aí... Tem quanto de água aqui? 112 quilos... Vamos... Potenciar um esqueminha aqui... Não deixar essa água ficar acima de 140 quilos... Aí... O macete aí... Pro Player... Mais água para nós... Tá... Com essa quantidade de água aí... Que eu tenho agora... Eu já posso começar até... Fazer as barras de lama... Né... Já dá para começar a cozinhar a lama já... Ela tá cozinhando aqui... Ah... O churrasco... Vamos lá... Barra de lama... Vamos fazer umas 50... Barra de lama... Prioridade... 9... 8 na barra de lama... E 9 no churrasco... Na lama frita né... Já dá para começar a brincar já... Ó... Terminou a pesquisa... Já tenho... Agora eu tenho água... Agora eu estou tranquilão... E agora... Aperfeiçoamento de líquido e... Praticamente... Posso dizer para vocês... Que... GG desafio... Já daqui para frente... Já não tem mais desafio... Acabou... Acabou... Acabou o programa... Tem água aqui em cima não né... Aquilo... E aqui tem uma tonelada... Então o que a gente faz... A gente não faz mais nada... Porque ela já soltou... Sozinha ali para cima... A gente só seca de novo... Quando ela espalhar... Aí ó... Já tenho duas... Duas toneladas de água... E... Já era mano... Que... Acabou... GG... Só vamos continuar... Só para brincar só... Talvez... Sei lá... O que seria um desafio... Aquecer esse asteroide inteiro... Ou deixar ele quente... Talvez seja... Né... Interessante... O que a gente tem aqui agora... Temos mais um com escavação boa... Nenhum gosto e resistente... Temos a mima aqui... Com set de ciência... Coruja da noite... Nenhum desses aqui... É interessante não... Pegar semente de lírio... Mas... Temperatura... Menos 101 aqui... Esses troços aqui... Para trabalhar né... Ó... 18 mil calorias... Foi só o Gabriel... Que está escavando isso aqui... O Gabriel fez a festa... Tem oxigênio poluído na base... Mas não tem problema... Porque oxigênio poluído... É considerado... Como oxigênio normal... Então não faz diferença nenhuma... Para os duplicantes... Respirar o oxigênio normal... O oxigênio poluído... A única diferença... É que o oxigênio poluído... Estraga as comidas... Né... Mesmo... Estando em temperatura negativa... Né... Mesmo estando abaixo de menos 4... E... 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 Ele prolifera germes né... Mas nessa temperatura aqui... Que germe que vai proliferar? Nenhum... Os banheiros aqui... Até tentam... Mas não tem como... E os germes de contato... Que estão nos duplicantes... É... Rapidinho eles morrem... Né... Por causa da temperatura... Tá... Vamos lá... Desafio acabou... Mas a série não... É... Vamos priorizar... Essa parte aqui... Na verdade... Na verdade... Eu... Acho que eu nem vou pro... Ó... Tenho 3 toneladas de água já... Isso porque eu já tô começando a fabricar as barras de lama... Já... Clemos... Pera aí... Quem é meu cozinheiro? Eu... Esqueci... Ieda... Ah Ieda... Tá aí né... Tá apanguando por aí né... Ieda... Pode cozinhar as barrinhas de lama já... Pode começar... Ah... Garota... E aí ela já pega a barrinha daqui... Já põe aqui... Ou começa a fritura já... Tem que sair a primeira barra... Eu já... Proíbo já... Saiu... A gente já proíbe... Barra de lama não... Lama frita... Forever... Prioridade é 9... Então ela vai sempre cozinhar a lama frita primeiro... E... Acabou... 20 mil calorias... 5 duplicantes... Ciclo 35... 2 toneladas e meia de água já armazenada... Né... Aqui deu muito bom... Tinha gelo aqui... Foi sem querer... Tá... Esse gelo aqui... Ó... Tem mais aqui ó... Tem uma tonelada de gelo aqui... Tá quase derretendo já... Tá quase derretendo... Já estão vindo pegar a água aqui ó... Tem mais... 113 gramas... Quando esse gelo aqui derreter... Aí eu coloco mais um bloquinho desse de malha aqui... E seco em cima dele... Né... Porque o bloco de malha ele... Ele não movimenta o líquido... Mas ele forma uma plataforma pro duplicante conseguir secar o que tá acima... Isso aqui eu já vou cancelar... Eu vou fazer... Escada desse lado aqui... Não... Uma bomba... Uma bomba de líquido aqui... Pode ser de cobre aqui... Porque aqui não vai esquentar... Apesar que se chegar a 90... Vai passar de 75... Se eu deixar isolado né... Ó... A água aqui já tá 33... Já... Uma bomba aqui... Que eu tô pesquisando... Tá... Depois do aperfeiçoamento de líquido... A gente pode ir pra bateria inteligente... E aí já acaba essa torração de carvão... E aí pegando a bateria inteligente... Regulação de energia pra ter os cabos de alta potência... E depois fundição... Pra poder trabalhar com a refinaria de metais... Tá... Que você também tem o cabo de alta potência... Porque senão o seu cabo de 1K vai ficar quebrando o tempo inteiro... Né... Não precisa nem explicar né... Beleza... É isso aí... Vambora... 27 mil calorias... Cada um fazendo sua atividade... Eu já vou talvez trocar... Tá... Vamos colocar aqui... 9... Curações aplicadas... Aqui tá certo... Depois construir esses canos aqui... Eu já começo... Ó... Tá menos 30 já aqui ó... Pra você ver como já tá... É... A temperatura já começou já a estabilizar já dentro da base... Nem tá mais tão gelada aqui ó... Aqui tá melhor... O dióxido de carbono que tá ali dentro tá a 2 graus ó... Ele acabou... É... Evaporando né... Sublimando na verdade né... Ele sublimou... E foi do sólido direto pro gasoso... Vamos lá... Vamos ver... Lindo... Olha que tá aqui embaixo... Aí que beleza ó... Deixa eu nem fazer esforço... Vaporzão a 500 graus... Talvez eu abra... Se eu abrir pra cá... Eu começo a fazer gelo... Né... Automático... Se eu abrir pra cá... Tá menos... Tá muito frio aqui... Não sei... Mas acho que eu vou abrir pra cá sim... Até o absalito aqui ó... Vamos isolar essa parte aqui... Na verdade acho que eu vou fazer assim ó... Mas aqui é sem pressa... E assim... Esse material frio que tá aqui dentro... O ideal seria eu tirar ele né... Vamos pegar mais água aqui... Antes que congela... Boa... Mais melhor... A rocha ígnea... 400 graus aqui... Quem tá escaldando... O Jefferson toda hora se lasca... Porque ele tá na pesquisa né... Quase terminando ó... Deixa ele terminar... Aí machucou... É... Tá doendo hein Jefferson... Caiu... Coitado Jefferson... Mas tá bom... É guerreiro né... Quem salva ele... Não tem problema não... Guerreirão... Faltou um... Um negocinho ali pra terminar... Tá... Agora a próxima pesquisa é bateria inteligente... Você desliga... Você desliga... Você desliga... Tá... Aqui eu vou deixar... Estabilizar a temperatura tá... Pra depois escavar... Porque eu vou perder metade dessa massa aqui... Então eu vou perder metade dessa temperatura... E não vale a pena aqui né... Deixar essa temperatura... Brigar aí com o ambiente... Deixar rolar essa briga... Talvez eu até abra... Ó descendo... Vou abrir pra cá... E a treta continua aí da temperatura... Ó... Tá vendo ó... O Gabriel... Mesmo ele estando dentro do calor... Olha a temperatura dele corporal ó... Ele tá gelado... Vamos ver se o Jefferson já... Ó... O Jefferson ainda tá quente... O Jefferson tá... O Jefferson tá... O Jefferson tá pegando fogo... E os outros duplicantes... Tudo azulzinho ó... É que o Jefferson... Ele pegou toda essa temperatura... Eita... Porque... Ele tava dentro do vapor tá... Hum... É... Não era pra ter deixado acontecer isso... Eu vou abrir... Esse bloco aqui... Pra eu conseguir secar... Pra espalhar mais um pouquinho... Essa água aqui... Porque a coisa eu abro um pouquinho... Mais pra cá... Pra espalhar ainda mais... Fazer assim ó... Vai espalhar mais essa temperatura... Essa... Essa água aqui... Tá... Tá vendo ó... Aquela uma tonelada de água... Que tava aqui... De gelo... Que tava aqui dentro... Já... Derreteu... Ó... Tem muita água já disponível aqui ó... Muita, muita água... Parinha de lama... De fome já não é mais um problema... E nem vai precisar espremer lima hein... Eu tô fazendo ali o sistema ali... Mas nem vai precisar... Porque... Essa... Esse geyser aqui... Salvou a pátria... Vocês perceberam que eu nem abri ele né... Porque ele tá num esqueminha tão bom aqui... Eu não quero nem mexer nisso aqui ó... Do jeito que tá... Não quero nem mexer ó... A água tá... Tá mantendo a temperatura boa aqui... 76 graus ó... E aí tá mantendo essa área aqui... Quente... E aí ele solta a aguinha dele... A água vem pra cá... E todo mundo fica feliz... Ninguém vai secar aqui... Que boa... É Jefferson... É bom você entrar numa água fria aí... Pra baixar essa temperatura corporal... Nice ó... É isso aqui que eu quero... Quanto de líquido tem aqui embaixo... Vamos ver se tá diminuindo ó... É você não Jefferson... Como é que você veio? Fica aí agora... Vamos ver se vai acabar empurrando pra cima essa água aqui... Se não empurrar a gente empurra... Tá... Empurrar... É isso aqui ó... Mecânicas... E aí vai empurrar essa uma tonelada pra cima de uma vez... Caramba... Só sobra pra você Jefferson... Só sobra pra ele mesmo... Vamos lá... Uma última escovada no chão... Só que agora... Começou... Temos um problema né... Porque tá começando a acumular água salgada demais... A gente começar a bombear essa água salgada aí... E aí onde vai entrar a bateria inteligente... E os cabos de alta tensão que eu já vou fazer... Ó... Esse set de construção aluno aplicada hein... André... Quer saber? Vai ser o André mesmo... É o André Marasca... Mas aqui todo mundo é Snow... Seja bem vindo André... O André de fato é um aluno aplicado... O André é um aluno aplicado... André são flores fofas e delicadas... Eles precisam ser tratados com cuidado e com grande consideração quanto aos seus sentimentos... Aí André... Tá representado... Seja bem vindo... Carrega isso aí... Já clemos engenharia elétrica... Porque já já eu vou começar a trabalhar com as estação de energia né... Então já encaixa aqui... É... Ieda grelhar level 2... E o André que acabou de chegar... Peão... Beleza... Bom... Comida sendo produzida em massa... Seis duplicantes... Em massa não André... Só sendo produzida vai... Vamos ser honestos... Esses bichinhos aqui... Essas cutinhas vão morrer... Tá... Vão morrer de qualquer maneira... Porque a temperatura corporal delas vai ficar muito baixa... O centro da base aqui tá menos 71... Mas tá de boa... Ok... Finalizar por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Eu acho que eu vou desistir de espremer o limo... Porque agora eu já tenho água mais que o suficiente... Mas... Já fica aí a dica tá... Caso vocês tentem fazer e não encontrem uma solução... É... Espremer limo... É muito bom... Tá... Pra esse desafio aqui... Você vai conseguir uma água a 30 graus poluída... Depois você pode... Manda botar ela pra frente... Tá... No próximo episódio... Talvez eu mostre pra vocês o esqueminha da... De derreter o gelo com aquecedor aquático... Já que... Eu vou cancelar o limo... Então eu acho que no próximo episódio eu mostro pra vocês... De derreter o gelo com aquecedor... Então... A primeira pesquisa mesmo... Que é mandatória né... Pra esse desafio... É... De fato... Se você tiver água né... É... De fato... Modulação térmica... Né... Pra ter o aquecedor... Beleza... A gente se vê no próximo episódio... Muito obrigado a todos... Valeu e... Falou... É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo...